Música O evento é realizado na pista do Tarumã na zona oeste de Manaus. A primeira etapa do campeonato amazonense de Velocross começou neste fim de semana e mais de 100 pilotos confirmaram presença nas provas. No último sábado aconteceram os treinos livres e o classificatório. Já no domingo foi a vez da corrida oficial. Ao todo são sete categorias, incluindo a Kids. A premiação é de R$ 5.500,00 divididos para os vencedores por etapa. Segundo a organização, o evento está tendo mais apoio este ano, como do governo do estado e da prefeitura. Vamos fazer cinco etapas do campeonato amazonense de Velocross e duas etapas da Copa Verão de Motocross, onde já existiu ano passado somente o Velocross. Esse piloto reforça a motivação para participar de mais uma temporada. E ele ressalta ainda que é preciso ter muita dedicação para levantar poeira. A primeira parte é dedicação. Dedicação, andar consciente, saber o que está fazendo. Não fazer coisas que você não tem capacidade. Então vai mais devagar, cada um na sua categoria. Porque aqui são várias categorias. Tem a iniciante, tem a mediária, força livre, para os pilotos de maior nível. Então o cara vai ter que andar na categoria dele, andar conforme ele tem o preparo e a técnica para andar. No decorrer do tempo ele pode ir subindo de categoria, pode ir desenvolvendo mais o desempenho dele, ele vai aumentando a velocidade dele e a capacidade vai desenvolver. É questão de tempo. E olha aí o filho dele que também já compete no Velocross com esse tamanho. Ele fez eu andar nisso, se eu não tivesse esse pai, eu não estaria nisso. Vou seguir a carreira do piloto.